Mas ela falou, botou na lista, ó, não confiem, fulano, 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 porque estão fazendo isso, 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 quando eu vou sair, eu vou mostrar. Eu, na correria, a gente, infelizmente, às vezes a gente acha que todo mundo é amigo. Ah, eu queria ir no templo, não sei o que, vem, não, entra aqui, estamos lá, vamos fazer um trabalho aqui, vem cá. Vem cá fazer uma limpeza, tem coisa, nem cobra. Não, vem cá, vem cá fazer isso, vai fazer aquilo, não sei o que lá. Ah, vamos almoçar, vamos fazer acontecer, pessoas chegam lá em casa, às vezes amigas, que eu acho que são amigas, e aí, às vezes joga e não sei o que, passa o dia lá em casa, taraná, ó, não, 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 não e não. Mas por quê? Tudo frio da puta. Assim. Ainda diz que nós somos bobos, vocês acreditam em todo mundo. Mas a gente tem essa coisa de querer ajudar, e aí a pessoa vem, ai, mestre, estou precisando muito, a senhora tem como me fazer isso e isso? Tem como me ajudar? Eu tenho recursos, porra, eu tenho um terreiro enorme lá, não, vamos lá, porra, depois você vê aí como você vai pagar, vamos lá. Pessoas que a gente acha que conhece. E aí, já fizemos tanta coisa, né? A gente já foi pra praia de madrugada, já fizemos muita coisa, vamos dizer, 0,800, né, pra pessoas e tal, depois a pessoa fez um monte de merda. Então, assim, só que a gente não aprende, infelizmente, acho que a gente não aprende, sabe? Inclusive, isso acontece direto, as pessoas entram em contato, acontece muito comigo no meu contato, mestre caveira, pessoas que estão com determinado problema e ficam pedindo pra gente, ó, faz um trabalho assim, 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 adianta aí que quando eu resolver aquilo... É, não dá, não é assim que funciona. Aí a entidade vem e fala, ó, filho da puta, tá mentindo, não tá fudido não, tá com dinheiro sim. Tá com dinheiro sim, entendeu? Teve uma agora que chamou essa semana a mim, ela chamou no templo, chamou você, que ela vai fazer um evento de não sei o quê, e que se ela... É a vida dela, porque se aquilo ali der certo, ela vai se pactuar no templo, não sei o que, não sei o que, mas eu nem joguei pra ela ainda, não sei nem se é da igrego, né? Não, porque aí eu vou dar tanto pro templo, teve um que falou que ia dar um milhão pro templo, né? É um milhão. Olha, eu trabalho com ouro, aí mostrou vídeo, mandou vídeo, olha, tá vendo, eu trabalho com barras de ouro e não sei o quê, tudo um esquema, e eu, aham, sei. Aí pra navalha, nesse dia foi navalha, filho da puta, mas putíssimo, putíssimo, aí eu falei assim, ele não vai fazer nada. Mandou mensagem, mestre, aí tem todo um elogio, né? Mestre, não sei o quê, porque eu estou disposto, porque a comissão disso que eu vou fazer vai dar mais ou menos uns 10 milhões. Eu, nossa, pelo menos um milhão vai pro templo, tá bom pra senhora? Aham, por que você quer dar um milhão pro templo? Não, mas não seria bom, não sei o quê, nós não precisamos ser um milhão aqui, não. Aí, ele achou que eu fui grosseira, né? Aí eu falei assim, olha só, o tempo se mantém muito bem, porque quem mantém é a Quimbanda, é de anos, nós também, quando, de repente, o tempo, de repente, um mês, precisou fazer uma reforma, alguma coisa, entra nosso dinheiro também, o tempo tá se mantendo bem, precisa ser um milhão, não. Isso é um negócio que vale pra todo mundo, porque quando tem coisa demais...